Olá, amados e amadas do canal Coisa de Nada na Roça. Tudo bem por aí, gente? Aqui é bem cedinho na roça, olha só. E aí, parece que vem chuva por aí. Depois de dois meses sem chuva aqui, o Senhor está nos presenteando com uma chuva. Olha o céu. Só que a ilha é bem cedo, gente. Não é nem seis horas da manhã. E a gente está se arrumando para ir à cidade fazer compras. E olha, gente, vai vir chuva por aí, olha só. É isso aí. Eu queria dividir com vocês esse momento. Como que é, Nazaré, na roça? É assim, gente, olha. É só o som do galo cantando, das guariba, que é os macacos, né? Os bugio. E o tesouro já está aqui, olha, fazendo a comida da porquinha. Que ela está... Esse daqui é do cachorro, né, amor? Esse daqui é da Itú. E olha, gente, o sopão dos cachorros. Ele já fez a comida, olha só o sopão. E aí, gente, te deixa pronto. Chega, tá saindo vapor. Olha só o sol começou a clarear. Olha, a luz está ligada ali na frente porque está bem escuro, como eu disse para vocês. Vamos dar uma volta aqui pela varanda. Os cachorrinhos estão aqui ainda. Oi, bolão. Olha, esse é o bolão, esse é o bolinha. Estão deitados ali na caminha. Como eu disse, é muito cedo por aqui, olha. Eu tive que acender essa luz, gente, porque estava muito escuro, não dava para ver nada. Olha só. É isso aí. A vida na roça é assim, gente. Você sente saudade da vida na roça? Ou tem vontade de conhecer? É assim, gente, olha. Só o silêncio. Olha só, gente, as linhas. Olha, gente, esse nosso girassóis. Eu falo de girassóis, mas algumas pessoas falam que é margaridão. Olha como ele está todo florido. Eu tenho vários aqui pelo quintal, como eu disse, né? Eu estou enfeitando aqui o quintal do sítio. Eu acho super lindo e ele fica florido o ano inteiro. E ele gosta de sol pleno e ele é super fácil de cultivar. Olha só que lindo. É, gente, vai vir chuva. Depois de dois meses. Olha, já tem até galinha por aqui, meu Deus. É isso aí. Se inscreva no canal para se oferecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. Coisa de nada na roça para vocês hoje, mostrando o amanhecer aqui do sítio. E aí E aí E aí E aí E aí